Fala assombrados, beleza? Ghost falando com vocês aqui em mais um vídeo e é isso mesmo, vídeo de NomenSky aí no canal, fazia muito tempo que não tinha nada aí de NomenSky no canal, mas Vim está trazendo um tutorial bem bacana para vocês, vamos aproveitar aí que o jogo vai ter uma atualização bem bacana, denominada Beyond, então a Hello Games anunciou que seria no verão, que ia ser lançada, então o verão que eu digo, o verão lá da Europa, então a gente entrou aí alguns dias já no verão deles lá, então vamos aguardar aí que breve vamos ter novidades sobre essa atualização chamada Beyond, então aproveitando isso, vim com esse vídeo para vocês aqui, um vídeo tutorial bem bacana que é o seguinte, vocês conseguirem ir atrás de naves, multitools em outras galáxias que não seja a que você está, né? Então lembrando, esse tutorial, esse vídeo é somente para a galera que joga no PC, tá? Nos consoles não tem como fazer esses tipos de procedimento, aqui a gente vai usar um programa chamado Save Editor, eu já trouxe muitos vídeos sobre isso aqui no canal, vou estar deixando na descrição e nos cards aí, então é até aconselhável que vocês assistam esses vídeos antes de fazer esse procedimento aqui, porque eu não vou entrar em muito detalhe nas partes de configuração, como é que faz para carregar seu save, como é que faz para fazer backups, porque já tem esses vídeos no canal explicando, então para você não perder o seu save, ter que começar o jogo de novo, é muito importante que vocês assistam esses vídeos, tá? Principalmente o que eu fiz do review completo do programa, assistindo esse vídeo você vai saber tudo sobre o programinha, vai saber como mexer nele, vai saber como fazer backups do seu save, e aí vocês vão ficar tranquilos, porque se der qualquer problema, tem como vocês voltarem o save, da onde vocês pararam, e assim vocês não vão ter que começar o jogo novamente, beleza? Então esse vídeo aqui vai ter algumas etapas para a gente conseguir concluir o tutorial, porque tem que fazer várias coisas, tem que entrar no jogo, tem que sair do jogo, tem que abrir programa, tem que sair do programa, então, vai ser por algumas etapas. A primeira etapa, galera, que a gente precisa fazer é o seguinte, eu estou com o jogo já aberto aqui, no planeta que eu estou, né? Então, vocês precisam guardar o quê? O endereço desse planeta que você está aqui, por quê? Porque depois que você fizer o procedimento, você vai querer voltar para onde você estava, correto? Você não vai querer ficar lá na outra galáxia. Claro, algumas pessoas podem até querer, mas 99% vai querer fazer o procedimento de buscar naves, multitudes em outras galáxias, mas depois voltar para a galáxia, para o sistema que ela estava. Então, para fazer isso é bem simples, tá? Vocês têm que pegar aqui, ó, equipamentos e colocar isso aqui, ó, um incremento de sinal. Está vendo esses números mostrando no meio dele aí? Esses números são o correspondente ao planeta, o sistema que você está. Aquele J, U, I, P corresponde ao planeta. A numeração ali, a partir do dois pontos, né, corresponde ao sistema. Então, vocês têm que pegar... A única coisa que vai interessar para vocês, de fato, ali mesmo, é após o J, U, I, P. O J, U, I, P não é importante. Então, o que vocês fazem? Ou vocês anotem num papel aí, ou vocês tiram um print da tela, vocês decidam aí, tá? Eu vou tirar um print aqui. Vou apertar aqui a tecla F12, né, que é o print screen aqui do Steam, né? E aí, depois, a gente vai precisar disso daí para voltar para essa galáxia, para esse sistema que eu estou, beleza? Então, vocês façam isso daí. Agora, a próxima etapa é o seguinte. Para mostrar a galáxia que eu estou para vocês, eu estou em Euclides. Eu vou sair do meu sistema e vou entrar em um outro. Fazendo isso, no meio da tela vai mostrar para vocês aí a galáxia que eu estou. Então, eu vou aqui no mapa da galáxia. Eu estou nesse sistema aqui. Então, vamos em qualquer um aqui. Vamos ver se está no ladinho aqui mesmo. Vou passar um pouco. Beleza, vamos entrar nesse sistema aqui. Vamos aguardar aqui que já vai mostrar aí para vocês, tá? Agora, anotem no meio da tela aí, tá vendo? Galáxia de Euclides, nova descoberta. Então, está provado que eu estou em Euclides, correto? Então, beleza. Deixa eu pausar aqui e o jogo aqui, por enquanto, a gente não vai precisar dele. Deixa eu retirar ele aqui da tela. Agora, para achar uma nave, uma multitool, eu aconselho vocês a estarem usando aqui o Reddit, tá galera? O Reddit é um site bem bacana, onde dentro dele tem várias comunidades de vários jogos, tá? Então, é uma concentração grande de pessoas que gostam da mesma coisa em um único local. Então, eu vou estar deixando essa comunidade dentro do Reddit aqui, do Nomensky, que só posta endereços de naves, multitools, cargueiros, fragatas. Então, se você está procurando, quer procurar naves bacanas, esse é o melhor local. Então, eu vou estar deixando o link dele na descrição dessa comunidade aqui já certinha, tá vendo? NMS Coordinate Extend. Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui, quando está azulzinho aqui, ó, ele está falando da galáxia de Euclides, tá vendo? Multitool Euclides, então, essa multitool aqui, essa arminha, vai estar em Euclides. Ó, essa aqui, ó, Euclides Ship, Ship é nave, tá vendo aqui, ó, Euclides Ship também. Aqui, já, ó, em amarelo, aí, em Satan Ship, tá vendo? Então, essa nave está em Euclides, tá vendo, ó? Essa, essa multitool também, ó, tá em Euclides, então, aqui fala certinho a galáxia que vocês querem, tá? Então, vamos procurar aqui uma nave que esteja em Euclides, porque a gente está em Euclides, correto? Então, a gente vai achar uma nave em uma outra galáxia, tá? Como vocês sabem, se for pelo método, é, normal do jogo, sem usar o Save Editor, sem usar programas de terceiros, não tem como fazer isso. Você só vai conseguir, atrás de naves, multitools, cargueiros e fragatas, na mesma galáxia que você esteja. Então, vamos supor, você está em Euclides, você só vai conseguir achar aqui, ó, é, naves em Euclides. Se você quiser uma que esteja em Euclides, então, você não vai conseguir. Então, esse tutorial é justamente pra isso, você tá aqui no Reddit, aqui. Aí, você acha uma nave super bacana aqui, só que ela tá em uma outra galáxia. Se for pelo próprio jogo, você não vai conseguir, é, pegar essa nave, a não ser que você faça as missões de trocar de galáxia até chegar nessa galáxia. Agora, é, com esse programa, você não precisa disso, você já vai sem problema nenhum. Você vai lá, pega e volta pra galáxia que você estava e beleza, show de bola, está resolvido. Então, é justamente pra isso que serve esse tutorial, pra facilitar a sua vida aí, tá? Então, vamos aqui, ó, ó, essas duas naves aqui, está em Euclides, então, deixa eu ver se eu acho uma mais legalzinha aqui. Você também pode vir aqui em cima, aqui, ó, ó, e colocar aqui, ó, Euclides, você clica, ó, ele só vai dar aqui, ó, só naves em Euclides, então, é, e aí você não precisa ficar procurando tanto, tá? Ó, vamos, vamos atrás dessa, dessa azulzinha aqui, ó, gostei dela. Então, a gente vai pegar e a gente vai atrás dessa nave aqui, beleza? Então, ela, como eu disse pra vocês, ela está em Euclides, né, a gente está lá no, em Euclides, e vai servir perfeitamente aqui pro nosso tutorial, tá? O bacana dessa imagem aqui é que ele já dá, é, tanto o, a coordenada aí em números como em Glyphos, né? A gente vai precisar aqui, ó, da, dessa daqui em números, tá? No, é, em Glyphos não é importante pra nós nesse tutorial. Só que, várias imagens, várias coordenadas que vocês vão achar aqui no Reddit, a galera só posta o Glypho. E aí você não vai ter essa numeração aqui. Então, como é que você vai fazer pra conseguir essa numeração aqui? Você vai precisar desse site aqui, que eu também vou estar deixando na descrição, que chama NMS Portals, tá? Esse site é muito bacana pra quem joga no ManSky, por quê? Porque aqui você consegue converter de várias formas, né? Você pode pegar Glyphos e transformar em coordenadas, coordenadas em Glyphos, e, é, assim por diante. Então, é bem interessante pra você que gosta de ficar indo atrás de nave, multitools, cargueiros e fragatas, tá? Você sempre vai estar precisando usar o portal, então vai precisar dessas conversões. Então, beleza. A gente tá com a nossa imagem aqui, vamos supor que não tivesse, é, a coordenada aqui, só tivesse os Glyphos. Então, você vai pegar esses Glyphos aqui e vai digitar lá no site, tá? Então, ó, ovni, ovni, então você vem aqui, ó, ovni, ovni. E, por fim, balão e máscara. Balão e máscara. Aí tá vendo aqui ó, deu a numeração 0751007B Se você olhar lá na imagem ó 0751007B 0126 0126 0094 0094 Perfeito, deu pra gente O que a gente queria aqui ó Aí vocês selecionam aqui Clica com o botão da direita e dá um copiar Feito isso, beleza Agora a gente vai Abrir o Save Editor, tá? Então como eu disse Tem os links aí na descrição Mostrando como é que Se mexe nesse programa, como é que você faz Backup do seu save, como você carrega o seu save Então não vou entrar nessa parte Aqui nesse vídeo pra não ficar muito longo Assistam os vídeos que estão na descrição Ou passando nos cards aí Pra vocês saberem como é que faz esses procedimentos Beleza? Então deixa eu carregar Meu save aqui que ele tá no slot 2 Esperar um pouquinho porque Save é pesado aí, então Vamos aguardar, não minto aqui Eu tô no save 3 galera Esse aqui é o save 3 Eu já ia mexer no meu save principal lá Esse aqui é o que eu Costumo tá sempre mexendo Então é o slot 3 Beleza, feito isso Carregou o seu save certinho que você tá jogando Vem aqui, edit Aí é nessa opção aqui ó galera Coordinate Viewer Clicou Vocês podem ver que aqui eu estou na galáxia de Euclid Então a gente tá indo atrás de uma que tá em I-100 Então vocês tem que selecionar aqui ó Esse aí então Vem aqui dentro aqui do search da caixinha Dá um clique e vai no seu teclado e clica CTRL V Olha lá, eu coloquei aqui o código que a gente copiou lá do site Aí vocês clicam agora aqui em search pra procurar Beleza, ele já mostrou aqui ó Os grifos Se a gente for lá no site Na imagenzinha Tá Deixa eu diminuir aqui Ó, se vocês perceberem aqui ó É o mesmo, tá vendo? Então prova Que a gente tá certinho no endereço que a gente quer Beleza, deixa eu sair aqui Agora, fez isso Deu o search e carregou Vocês vão clicar aqui ó Em save O warp Feito isso Vocês vem aqui em file E save file Beleza Pode fechar agora o save editor E a gente vai voltar no jogo Aqui no jogo galera Vocês vão ter que sair Vai pra seleção de modo Tá Aqui ó Seleção de modo E dá assim Aí vocês vão carregar O save novamente Tá vendo? Aqui o meu que eu tô jogando É esse aqui ó Então Essa parte eu vou dar uma acelerada Porque demora pra carregar aí o jogo Vocês sabem Pro vídeo não ficar tão longo E aí quando voltar lá pro jogo A gente volta aí A continuar o tutorial Beleza galera Voltamos aqui pro jogo Como vocês podem ver Eu voltei aqui pro espaço Quando acontece isso Praticamente Você tem certeza aí Que o tutorial já funcionou Você já tá na galáxia Que você queria No sistema Que você também queria Beleza? Então Estando aqui na galáxia Vamos procurar aqui Deixa eu ver se eu tô instalado aqui Putz Eu não tenho o scanner de economia instalado Aí complica hein Então beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos pra Vamos pra estação espacial Que lá também pousa as naves É mais fácil E aí chegando lá Vamos ver se a gente consegue Achar a nave que a gente quer Que é aquela azul Bicuda né Beleza Então chegamos aqui na estação Se a nave demorar Aparecer aqui Eu vou Ou fazer cortes Ou acelerar bastante O vídeo Como eu disse Pro vídeo não ficar Chato e longo Então vamos esperar aí Tomara que a nave apareça logo Se fosse num posto comercial Era muito mais fácil Mas como eu estou sem o scanner instalado aqui Não consigo procurar um posto comercial Parece que é essa daqui hein galera É ela mesmo Demos sorte Que ela veio logo de primeira Então tá aqui Como vocês podem ver É a nave certinha Que estava mostrando lá No site Tá Vou colocar aqui Só pra vocês Verem Tá vendo ó Toda azul Bicudona E tá aqui Ela ó Agora vamos aqui Vamos É Clicar pra falar Com o comandante Vamos fazer uma oferta Vamos negociar o preço E é isso aí ó Uma classe S E tal Vamos aqui trocar Beleza A nave já é minha E agora o que vocês tem que fazer galera Esse próximo passo aqui é bem importante Tá Vocês tem que salvar o jogo Nas duas formas que tem aqui ó Tá vendo Automático E manual Então o automático é simples Você vai entrar e sair da sua nave Esse é o automático Entrei e sair Vai dar lá ó Ponto de restauração salvo Agora o manual a gente precisa colocar um ponto de salvamento Aqui dentro da base da estação espacial eu não consigo Então eu vou entrar em qualquer planeta ali Vou acelerar o vídeo E chegando lá no planeta a gente continua Beleza Salvar aqui Faz assim ó Ponto de restauração salvo Ou salvar mais uma vez Pra desencargo de consciência E aí beleza galera Feito isso Você já salvou das duas formas Agora a gente tem que fazer O procedimento novamente lá Pra voltar pro Pro sistema que a gente estava antes E pra nossa galáxia E aí Lembra que eu falei pra vocês salvarem a imagem lá Então É Pra gente ter o endereço Então deixa eu ir lá no Onde tá Salva a minha imagem Tá aqui Já deixei a pastinha aberta aqui Pra facilitar E aí deixa eu aumentar aqui Beleza Agora Eu também vou precisar novamente Abrir o save editor Então a gente abre o save editor aqui Carrega o nosso save O meu no caso é o 3 Vou lá em edit Coordinate Viewer Vou mudar aqui novamente Pra Euclides Que é a galáxia Que eu Que eu estava Anteriormente né E agora a gente vai digitar Esse código aqui 035e Colocar certinho Maiúsculo né Pra não dar erro 0086 0086 0C E6 004F Aí a gente dá o search Dá o save warp File Save file Salvou Pode fechar o save editor Voltamos pro jogo Aí a gente vai fazer aquele mesmo esquema A gente vai sair pra seleção de modo E aí a gente vai carregar o jogo novamente E novamente eu vou estar acelerando o vídeo aí Porque essa parte inicial ela é bem demorada Vocês sabem aí E aí quando voltar pro jogo A gente continua aí com o vídeo Beleza galera Voltamos aqui Aquele mesmo esquema Voltei pro espaço aqui Então isso Geralmente já dá a entender que É O tutorial deu certo né Eu estou com a nave aqui Mas pra gente ter certeza Eu tava naquele planeta ali Lembra da Vou abrir a imagem aqui Só pra vocês É Da grama amarela Tá vendo ó Então era esse planeta Que eu estava aqui ó Então vamos entrar lá Pra vocês verem Rapidinho E aí eu também vou trocar de sistema Pra mostrar que agora Eu voltei pra Euclides Não estou mais em E6 Então né Ó Tá vendo Então estou aqui Naquele mesmo planeta da imagem Que eu mostrei pra vocês A nave está aqui Então eu consegui pegar uma nave Que era lá de Icentan E trazer pra Euclides Com esse tutorial Usando o CV Editor Mas pra provar Que eu estou em Em Euclides novamente Vou vir aqui Vamos no mapa da galáxia E vamos trocar de sistema Novamente Até tô vendo ali ó Mostrando os ícones Nos planetas das missões Certinho Onde tá minha base Então isso também já prova Que eu estou aqui ó Em Euclides Mas Vamos trocar de sistema aqui E aí No meio da tela lá Vai mostrar a galáxia Que eu estou Ó No meio da imagem aí Galáxia de Euclides Nova descoberta Então Voltei pra Euclides Normalmente Galera E agora com uma nave Que eu peguei lá em Icentan E aí sem precisar É Ficar trocando de galáxia Eu posso estar na galáxia É Normal Da minha campanha E estar buscando Naves Multitools Cargueiros E fragatas Em outras Galáxias Como É Eu mostrei aqui Com esse tutorial Beleza galera Então eu espero Que isso ajude vocês Lembrando Estamos próximo aí Da nova atualização Beyond Então se você tava Querendo alguma Nave Alguma coisa aí Antes de vir a atualização Porque não sabemos O que vai acontecer Com essa nova atualização Pode ser que o save editor Pare de funcionar Pode ser que a gente Não consiga mais Fazer esse procedimento Então Antes de sair a DLC Se tem uma nave Que você tava querendo aí E tá em outra galáxia E você não conseguia Pegar ela Com esse tutorial agora Você vai conseguir Lembrando que é somente Pra quem joga no PC Console E não tem como fazer Esse tipo de procedimento Beleza Então eu espero Que o vídeo ajude vocês Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de deixar o like Pra vocês galera O like não custa nada É só um clique do dedo aí Pra mim tem um valor imenso Porque me ajuda demais Aqui no trampo No Youtube O Youtube Só verifica Só Divulga o nosso vídeo Se esse vídeo Tiver bastante likes Porque ele entende Que as pessoas Estão gostando do vídeo E assim ele vai Divulgar pra mais pessoas E aí o crescimento do canal Consecutivamente Aí vai ser maior Beleza Então Deixa o like Qualquer coisa Tem os comentários Lembrando galera Eu faço parte do Discord Da FIB Que é um hub Bem bacana De No Man's Sky Tem muitas pessoas Participando lá A galera curte O jogo Jogam juntos Então se você Quer fazer parte Do Discord Da FIB O link vai estar Também na descrição Só clicar lá Vocês já vão fazer parte Beleza E também tem o meu Discord Se vocês quiserem Tirar alguma dúvida Sobre qualquer outra coisa Aí do canal Compartilhe o vídeo Pra ajudar também No crescimento É isso O Ghost vai ficando Por aqui Beleza Falou E foi E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri